Este é o Parque Nacional da Gorongosa, em pleno coração de Moçambique. Durante milhares de anos, esta terra acolheu as maiores criaturas de África. Mas um dia, os conflitos dos seres humanos mudaram tudo. 16 anos de violência arrasaram a Gorongosa. Os elefantes foram muito maltratados. O seu marfim foi trocado por armas ou vendido para fins comerciais. Quando a luta acabou, só existiam sobreviventes traumatizados. Mas hoje, a história é diferente. O projeto de restauração da Gorongosa está a devolver ao parque a sua antiga glória. A fauna bravia está em franco crescimento. Tal como o turismo. E a Gorongosa voltou a ser um paraíso. Mas existe um problema. Alguns elefantes ainda estão perturbados por memórias violentas. Provavelmente, sofrem de stress pós-traumático. Por isso mesmo, a National Geographic e o Parque Nacional da Gorongosa decidiram aliar-se e convocar uma equipa formada por dois irmãos para trabalhar com estes elefantes. Mas será que eles conseguem devolver a estes gigantes a confiança nos seres humanos? O Bob e a Joyce Poole cresceram em África. O Bob é um cineasta reconhecido mundialmente, especializado em fauna bravia. A Joyce é uma especialista em comportamento, comunicação e inteligência dos elefantes. A Joyce é um alimento para o lado. A Joyce é um alimento para o lado. Talvez... É legal. Right lá. Ok, pará. 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 Elefantes têm uma memória fantástica. Então, temos muitos animais que lembram perderem suas mãos, perderem suas irmãs, perderem suas irmãs, perderem seus jovens, perderem seus jovens. Eles são inteligentes para que este tipo de experiência deixe uma perda profunda. Bob e a Joyce podem ajudar estes elefantes a compreenderem que o parque agora é seguro e que não têm nada a recear. É difícil reescrever a história, mas para os elefantes da Gurungosa, este é o primeiro dia de aulas. Bob e a Joyce trabalham dia e noite para que a lição seja aprendida. Trouxeram tecnologias modernas, câmaras térmicas que descodificam o comportamento dos elefantes. E tecnologia de ponta de rastreio que permite seguir os elefantes nas suas andanças. Escaças semanas depois, Bob e a Joyce já conseguem distinguir mudanças nos elefantes da Gurungosa. Devagar, mas de forma segura, os elefantes começam a confiar de novo nos seres humanos. Meu corpo me diz que não é que os elefantes tenham um problema, mas nós temos um problema. Se os elefantes não se sentem afetados, então eles estão bem. Os elefantes estão prontos para o teste final. O Bob e a Joyce decidiram chamar uma família de elefantes a aproximar-se do carro. Não na nossa linguagem, mas na deles. Eles estão realmente vindo. Oh meu Deus, Joyce, estão vindo. Uau, é isso emocionante. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Isso é incrível. Isso é incrível. Oh, wow. Vocês podem ver eles, Bob? Sim. Isso é incrível. Joyce, eles estão incríveis. Bob e Joyce e todos na Gorongosa partilham o mesmo sentimento. Há qualquer coisa de diferente no parque. Qualquer coisa que os habitantes do parque não sentiam há muito tempo. Há uma nova época em Gorongosa. Uma época em que eles estão segredos. Por agora, os pessoas que eles vão se encontrar aqui, eles podem confiar. Gorongosa, é sendo dada uma segunda chance. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura